Olá meus amigos do grupo Tropa de Elite B3 e do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Dom, vamos fazer mais um vídeo, mas antes é importante falar que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma orientação para compra, venda, investimento em bolsa de valores ou fora dela. Aqui nós falamos das minhas operações, devido aquilo que eu faço com quem quer saber. Cabe a cada um tomar essa informação como útil ou não e fazer com ela o que desejar fazer dentro de suas próprias responsabilidades. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Olá meus amigos, vamos dar uma olhada nesse gráfico do índice no semanal e ver o que a gente consegue aprender com isso. Gráfico é gráfico, muda-se o tempo, a importância dos sinais. Claro, são muito maiores de acordo com o tempo gráfico, mas a gente pode aprender com o gráfico em qualquer tempo. E aprender é fundamental. Nós tivemos o topo do nosso índice aqui em cima, olha, de 120 mil. Quer dizer, a gente tocou aqui e agora a gente, depois de ter descido até o 71,800, a gente está no 80,020. Isso aqui deve ter dado uma lição de mercado em muitas pessoas. Gente que não acreditava na proteção, no cuidado, que o mercado vira e não avisa e que quando começa a cair a força é muito grande. E é bom a gente aprender, mesmo que seja pagando preço, a gente tem que aprender. O problema é quando a gente não aprende nem pagando preço. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver tendências de mercado, ver momentos que a gente deveria ter tomado atenção. Mas vamos olhar como se fosse uma ação. Usar o gráfico, só isso. Ver pivô de alta, pivô de baixa, reteste de suporte, recusa de topo e aprender bastante. E quanto mais a gente aprende, melhor. Vamos lá? Isso aqui, ó. É 2016, quando o nosso mercado começou essa linda subida, que está aqui ameaçada por essa queda. Olha o tempo que você leva para subir com o mercado e olha o tempo que o mercado leva para derreter com tudo que foi feito. E o que eu penso disso tudo? Eu penso que pode piorar. Antes de melhorar, eu penso que pode piorar. Vamos lá. O mercado saiu daqui, o que a gente pode dizer. E aí ele fez um topo e deixou aqui um fundo que é mais alto que o fundo anterior. Oba! Podemos ter aí um pivô de alta. E aí o mercado confirmou, fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Depois ele desce e faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Já temos uma tendência de alta. Vamos lembrar que a gente está no semanal. Cada candle desse aqui é uma semana. Aí o mercado volta lá, encara uma resistência forte, não consegue passar, agulha e perde. E vem fazer o que? Retestar o suporte. Ele rompeu aqui, foi um falso rompimento, voltou, deu uma subida e retestou o suporte aqui. A gente não vai fazer essas linhas todas para não ficar confuso, mas a gente vai olhar isso com atenção. Vamos olhar? Então, na sua descida, tentou romper de novo aqui a resistência, não conseguiu, perdeu, foi uma semana muito ruim. Veio aqui, fez um rompimento desse suporte, um rompimento falso, voltou, subiu um pouco, desceu aqui, testou novamente o suporte, entrou força e aí ele voltou a retomar a tendência de alta, fazendo um topo mais alto. Mas aqui nós temos aqueles pontos que a gente já falou, já estudou e é bom estar reforçando, que é a recusa do topo. Aqui ele tocou e a resistência falou para ele, como lá no vídeo do domb3.com.br. Daqui você não passa, ele bateu e voltou. Nesse vídeo eu vou dar dicas especiais. Acompanha com atenção. Não fica acelerando. Então vamos lá. Aqui nós temos uma recusa de topo e aqui embaixo nós temos... Vou fazer bonitinho aqui. Apertamos, fazer verde, colocar 2, um reteste de suporte. Ele vem, testa suporte, sobe, recusa o topo, retesta o suporte e começa uma nova subida. E aí, dentro da normalidade ele vem e faz um fundo mais alto que o fundo anterior e quando ele sobe, deixa um topo mais alto que o topo anterior. Ou seja, uma tendência de alta que passou por uma leve lateralização. A gente diz que é leve agora, mas aqui foram semanas. Depois, ele desce e deixa todo mundo preocupado. Por quê? Porque ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. E isso pode dar origem a um pivô de baixa e a tendência começar a ser de baixa e o povo está desesperado. Porque até esse ponto aqui, o mercado só caía. Aí, de repente, o mercado começou a melhorar, né? E já vem essa questão de fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior, que é esse fundo aqui. Esse fundo não é mais baixo que esse? É mais baixo que esse. É um ponto de atenção? É um ponto de atenção. Isso eu tenho que martelar na cabeça de vocês, quando o fundo é mais alto, quando o fundo é mais baixo. Nessa hora, o mercado já está todo nervoso, todo contaminado pelo medo. Aí, ele sobe no semanal. Faz um topo mais alto? Não. Mas quando ele desce, o que ele faz? Faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Pois bem, se o fundo mais baixo que o fundo anterior pode ser um sinal de reversão de tendência para a tendência de baixo, um fundo mais alto que o fundo anterior pode ser uma reversão de tendência para a tendência de alta. Então, a gente vai colocar ele de verdinho aqui. Tá? E esse momento aqui começa a passar o medo, mas ainda temos investidores com muito medo. A gente vai passar direto aqui, porque isso aqui é uma lateralização em uma subida. Não vale a pena a gente ficar fazendo zigue-zague aqui. Então, ele fez aqui agora. Depois de ele fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior e deixar todo mundo com medo, ele faz um topo, volta, faz um fundo mais alto que o fundo anterior, sobe e deixa um topo mais alto que o topo anterior. Ufa! Todo mundo respira fundo. E, de repente, ele vem e desce. E quando ele desce, ele deixa o quê? Ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. Pois bem, se isso pode ser um sinal de que as coisas podem começar a descer, a cair, isso é um sinal que temos uma tendência de quê? De alta. E ele continua na sua tendência fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Quando ele desce, ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior. E, quando ele sobe, ele deixa um topo mais alto que o topo anterior. Então, aqui foi uma tendência de alta bonita. Isso aqui, o que foi? Foi a queda da greve dos caminhoneiros. O mercado vinha tentando se recuperar e aqui ele derreteu. Então, a greve dos caminhoneiros, essa queda toda, teve por quê? Não, especulação. Se você olhar na macroeconomia, uma greve de um mês, dois meses, até três meses de caminhoneiros, pode afetar um país? Pode, pode reduzir o PIB de um país aí entre 2% e 3%, pode. Dependendo da duração, pode sim. Mas essa é uma crise interna e não afeta o mundo. Então, quando essa crise é solucionada, o mercado tende a se equiparar aos outros mercados. Demora? Sim, pode demorar. Mas, quando você tem uma delação de um cara falando mal de um presidente, uma greve de caminhoneiros, uma coisa assim que as ações começam a cair, um problema local que você pode resolver com medidas políticas, pode-se ver, nesse momento, uma oportunidade. O que você não pode ver como oportunidade é quando esse problema, ele é global. Aí a coisa fica mais séria, é hora de colocar a mão no bolso, abrir os olhos e ficar esperando para ver o que acontece para tomar suas decisões. porque a gente viu nas últimas semanas que quem foi achando oportunidade no mercado em queda está procurando essa oportunidade até agora. Ela não apareceu. Ela pode começar a aparecer agora? Pode. Eu acredito nisso e vou sair comprando? Não. Vocês já estudaram aqui comigo tendência de alta, tendência de baixa, pivô de alta, a hora certa de comprar. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que são essenciais. Você não pode perder. E se você for uma pessoa bem atenta, você vai pegar coisas que as outras pessoas não conseguem pegar. Então fica prestando atenção. Então aqui embaixo nós tivemos reteste de suporte, recusa de topo, nós tivemos fundo mais baixo que fundo anterior, que pode formar pivô de baixa, nós tivemos fundo mais alto que fundo anterior, que confirma a tendência de alta. E eu não vou colocar a bolinha aqui nos topos, porque senão a gente vai passar muito tempo fazendo isso. Eu sei que muita gente procura no mercado com indicadores a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender, mas todos os indicadores, tirando o volume em tempo real, eles falam de passado. O que uma média móvel faz? Uma média móvel pega e divide por um período e faz uma média. E como funciona isso? Tudo na nossa vida tem média. Dá para você fazer uma média de tudo. Até a hora que você coloca o seu relógio para despertar de manhã, tem uma média. Porque você sabe, bom, eu acordo às seis, eu levo meia hora para chegar do meu trabalho, eu levo meia hora entre banho e me arrumar, então é uma média de tempo X, eu acordo essa hora e chego lá a tal hora. Você já faz uma média de cabeça. Se você é professor ou professora, você sabe que toda turma tem uma média. Você pega a nota da turma toda, divide pela quantidade de alunos, chega em uma média. É normal. Se você é fabricante de alguma coisa, você sabe que a cada 100 produtos, você tem uma média de X produtos que não saíram legais. Isso é muito importante. Aí eu falo assim, ah Dom, mas eu gosto muito de trabalhar com médias móveis. Nada de errado nisso. Às vezes eu me faço valer também de médias móveis. Mas o meu usual é suporte e resistência e entender os sinais do candle. Ele agulhando, ele martelando, ele pendurado, e aí eu vou fazendo com atenção para não fazer errado. Gosto do fibo. Há quem diga que o fibo não serve para nada. Eu não concordo. Eu posso pegar um fibo aqui agora. Vamos tirar essa linha aqui. Vou botar aqui, fazer uma projeção de fibo. Pegar desse início de subida aqui, jogar até aqui, voltou, vim na correção. Foi na correção? Opa! Olha a projeção do fibo onde foi. Exatamente 100% topo do nosso mercado, onde ele sentiu e desabou. Ah, fibo é coisa de maluco. Tudo bem. Cada um com o seu cada um, deixo cada um dos outros. E eu gosto. Será que eu estava usando esse fibo? Não sei, né? Mas Dom, esse negócio de fibo, cara, é coisa de maluco. Isso não funciona. Legal. Vamos fazer mais uma vez? Vamos projetar essa subida aqui e a sua correção. Beleza, começou daqui, subiu até aqui e corrigiu até aqui. Opa! Depois disso, ele subiu exatamente aqui, corrigiu e começou a cair. Vamos tirar a linha para facilitar? Olha, foi isso que aconteceu. Ah, Dom, isso aí é voodoo, você não pode estar falando a verdade. É o fibo que está fazendo, não foi eu que cheguei aqui e decidi fazer. Vamos fazer novamente? Vou limpar aqui, e tirar. Peguei essa subida, que eu considero o quê? Que é uma subida contínua. Não posso pegar uma subida assim, ela fez um zigue-zague e não me interessa. Então, aqui eu tenho uma subida contínua. Aqui eu tenho uma correção. O que eu quero saber? Se depois de uma subida, depois da correção, porque a gente sabe que tem que corrigir, não sobe igual poste, tem que corrigir. Então, eu pego a subida, projeto sua correção e vejo qual o próximo ponto depois disso. E é o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Eu vou bater um fibo aqui. Da onde começou a subida? Exatamente daqui. Qual foi o seu ponto máximo? Foi aqui. Onde foi a sua correção? Foi aqui. Coloquei na correção. Onde bateu o 100%? Opa, o mercado bateu no 100%, sentiu e fez o quê? O que? Caiu. Eu estou inventando? Eu mudei o padrão do fibo? Eu alterei a matemática do fibo? Não. Ah, é coincidência. Eu adoro ouvir isso. Vai estudar para não chamar de coincidência. Então, por que você não fica aterraçando o fibo toda hora? Já falei para o pessoal, eu uso os retângulos. Com os retângulos, é que eu vou fazendo as minhas projeções, porque nada são do que fibos. Eu só pego um fibo. Vamos fazer de novo aqui. Aí eu pego um fibo. Coloco aqui. Trago ele até aqui. É a correção, não é? Está lá. Topo. Aí o que eu faço? Em vez de eu ficar usando o retângulo, eu só pego a projeção toda aqui. Dessa perna. Olha que presente. Não falei que vocês ficassem comigo aí, vocês iam ver uma coisa diferente. Vou dobrar ele. Vou fazer o seguinte. Vou trazer ele aqui. E olha isso. Ele não parte da nova subida até o topo dela? Não é um fibo? Não é a mesma coisa que o fibo? Quanto vale você saber qual o tamanho de uma perna de subida? Não que ela vá realmente fazer aquilo que você projetou, mas que há uma possibilidade dela fazer. Quanto vale você saber comprar aqui e empregar aqui? Vale muito, não vale? Dom, você é doido. Isso aí não pode acontecer. É, mas o que tem acontecido, não é? Eu faço e dá certo. É o meu jeito de fazer. Aí, pessoal, eu não tracei um fibo aqui. Vamos fazer de novo? Eu peguei aqui o começo da subida, fui até o topo que ela bateu, trouxe aqui a correção dela. Olha lá. Não estou mentindo. Olha, a correção foi aqui. E não deu o topo certinho aqui? Não deu o alvo do mercado? E o mercado despencou de novo? Vamos fazer em retângulo? Vamos lá. Tirei o fibo. Vou pegar um retângulo. Não vamos inventar nada, nem contar mentira para ninguém. Fazendo a mesma proporção. Pegando aqui e levando até o topo. Vamos destacar esse retângulo. Colocar aqui. Dar uma cor para ele. Pronto. Aí está feito o retângulo. Agora eu duplico. Dupliquei o retângulo. Pego da onde? Do começo, da subida e coloco. Olha aí. Eu estou mentindo? Eu sou maluco? Eu estou inventando? Eu faço o mercado se mexer do jeito que eu quero? Não. Isso é uma aula de mercado. Quanto vale você ter esse conhecimento? Ah, Dom, mas tem uma correção ali, cara. Tudo bem, mas a minha projeção foi daqui. Do fundo dessa correção para ver até onde pegava a próxima subida. Posso colocá-la aqui? Posso colocá-la aqui. Quanto ia faltar? Quase nada. Que diferença isso ia fazer? E se você dá atenção ao que eu estou falando, você vai pegar a coisa que outras pessoas não pegam. Fica prestando atenção ao movimento do meu mouse e ao que eu falo. Nem tudo eu digo claramente. Pessoal, vocês que já me acompanham há um tempão, o sinal é esse aqui. Quando ele faz em cima, a gente não se preocupa com ele. Olha ele aqui. Vocês estão vendo? Não é o mesmo sinal? Agora, vamos imaginar uma coisa. Quando ele faz em cima, quando ele faz embaixo. Ah, Dom, você é louco. Pega aí 100 gráficos, 100 papéis diferentes e ache esse sinal. E aí você me diz se eu sou louco. Tá bom? Estou dando aqui para vocês de presente um sinal. Um sinal que eu gosto de operar. No 5 minutos, no 15 minutos. Vou botar uma cor diferente para esse nosso círculo mágico. Vamos lá. Vamos colocar uma cor aqui que diz que está amarelo, porque é uma coisa que a gente tem que dar atenção. Aqui o sinal. Aqui o sinal. Em outro vídeo, a gente vai falar de um outro sinal. Agora, quais seriam aqui, se isso aqui fosse um gráfico de 5 minutos? Como você faria para fazer uma compra nesse gráfico de 5 minutos? Não que eu tenha interesse de ensinar ninguém a comprar ou vender nada. Isso aqui é um vídeo onde eu divido o que eu faço para quem tem curiosidade de saber o que eu faço. Cada um tem que ser responsável pelo aquilo que faz. Aí, olhando para tudo isso aí, o que a gente fez agora, quais seriam os melhores lugares para você bater na compra? Pensa comigo. Pensou? Qual o nome disso aqui, pessoal? Linha de tendência de alta. Nós tivemos outras linhas de tendência de alta aqui? Claro que tivemos. Podemos ter essa A? Podemos ter essa A. Vamos lá? Quantos toques tem nessa linha? Um toque, dois toques, três toques. Se ele vinha caindo aqui, que você já pensou essa linha, e você podia acessar ela até mais por medida, digamos assim, tocando aqui, você podia ficar em alerta? Podia. Se ela fizesse esse sinal e começasse a subir, seria um bom lugar para você ficar esperto? Seria. E se ele subisse, voltasse, tocasse essa linha de novo, não perdesse? Uma nova subida seria um ponto interessante? Adon, não consigo ver lateralização. Como não consegue ver? A lateralização é um ativo, seja lá qual for, andando no mesmo preço. Uma faixa de preço para cima e para baixo, ele não vai muito a lugar nenhum, ele fica ali. E o que a gente teve aqui nessa lateralização? Quantos toques no topo, sem conseguir romper? Ele vem, toca, rompe, perde, toca, perde, toca, perde, toca, perde, e aí ele desce. Esse ponto aqui é um ponto interessante? Bom, tem mais LTA aí? Tem. E se você traçar? Opa! Se você traçar e souber usar essa LTA, quando ela perder, é um sinal que você tem que fazer o quê? Se você está posicionado. Estou posicionado e o papel perdeu a minha LTA. é hora de ficar atento? Muito, né? Muito atento. Quantos toques nessa LTA? Um, dois, três, quatro. Ela tem relevância? Veio que sim, né? Pessoal, espero que esse conhecimento tenha sido de muita valia, que ele traga luz, que ele traga prosperidade para vocês, para que vocês não entrem em hora errada, não saiam antes da hora. Eu tenho feito tudo o que posso para ajudar vocês já há meses. E agora, eu queria pedir um favor a vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas, marquem o sininho. Eu fiquei sabendo que, quanto mais as pessoas curtem, quanto mais elas compartilham, quando elas escrevem, o YouTube acha que esse vídeo é importante e manda ele para mais pessoas. Gente, vamos ajudar mais pessoas a pararem de jogar dinheiro fora, a caírem nas garras de pessoas que de repente não têm tanta boa vontade. Me ajudem a ajudar mais pessoas. Eu sou o Dom, esse é um vídeo para o site domb3.com.br, para os meus amigos do grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.